Toda linda, é Gabriel Valim, Marlon Alves Tá sozinha, deu bobeira, escolheu demais As amigas namorando e você ficou pra trás Essa noite vai ficar, aí chupando o dedo sem ninguém pra beijar Nariz empinado, desce desse salto, para de se achar Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vem que eu tiro essa deprê Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vem que eu tiro essa deprê Tá sozinha, deu bobeira Escolheu demais As amigas namorando E você ficou pra trás Essa noite vai ficar Aí chupando o dedo sem ninguém pra beijar Nariz empinado, desce, desce, salto Para de se achar Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vê que eu tiro essa deprê Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vê que eu tiro essa deprê Ela pensa que me engana, mas já sei qual é que é Tô colando toda linda, você vai ser minha mulher Devagarinho, tô deitando, te tirando desse salto Nesse jogo eu já conheço e nele eu tô mais alto Eu vou chegar, falar, dizer o que quero ouvir Te mostrar o que faço e também fazer sentir Sozinha você menina não, não fica mais Te enrolo no gingado sem correr atrás Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vê que eu tiro essa deprê Toda linda, mas gata da cidade Toda linda, mas cadê a humildade Toda linda, olha pra mim, faz que não vê Toda linda, vê que eu tiro essa deprê Toda linda, mas cadê o que quero ouvir Toda linda, sem correr atrás Toda linda, vê que eu tiro essa deprê Toda linda 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 Toda linda